E aí, galerinha da TV Amorim! Tudo bem? Começando mais um Recriando com o Amorim! A série que traz para sua casa muita diversão e felicidade! Hoje, quarta-feira, é dia de brincadeiras e gincanas! Então eu trago um jogo para vocês muito conhecido como Ping Pong! Mas também tem o nome de tênis de mesa! Mas antes de falar dele, vá lá, assine nosso canal, ative o like e venha se divertir com a gente! É isso aí, galera! Vamos começar com o tênis de mesa? Mas se você não tiver uma raquete, uma bolinha de tênis de mesa de Ping Pong, eu tenho uma novidade para vocês! Frigideira! Qualquer bolinha, isso mesmo! Podemos começar a aprender esta brincadeira, este jogo, com o que nós temos em casa! Não precisamos sair de casa neste momento! Então vamos lá! Vou colocar o cabo da frigideira debaixo do meu braço, porque a frigideira vai ser minha raquete! E aí, vou começar a pingar a bolinha para desenvolver a coordenação! Domínio da bola! Olha aí! Uou! Opa! Volta! Vocês viram que eu estou treinando o meu domínio, né? Vocês também tem que treinar o domínio de vocês! Antes de partir para o jogo, é muito importante! E aí, você pode pedir para alguém pegar uma outra frigideira aí na sua casa e você usar a mesa, tá bom? Você usar a mesa! Eu não consigo usar a mesa porque eu estou sozinho em casa, tudo bem? Mas você aí, chama o papai, a mamãe, o irmão, a tia, que todo mundo que mora em casa, chame para jogar pingue-pongue com você! Ou também, tênis de mesa! Gostaram desta dica? Muito bem! Na sexta-feira, o índio volta com mais uma brincadeira muito legal para vocês! Beijo do gordo! E nos vemos na próxima semana! Na sexta-feira é o índio, hein? Tchau!